O compositor americano John Cage. John Cage, na verdade, era um anarquista na sua essência. E o humor que a gente observa na sua obra é mais o fruto de um comportamento anarquista do que de uma intencionalidade de humor mais explícita. Ele ficou conhecido por sua espécie de brincadeira, crítica, peça, conceitual, 4 minutos e 33 segundos, onde ele literalmente deixa um pianista que supostamente deveria ler um concerto, 4 minutos e 33 segundos, parado ao piano, olhando para o relógio. E a música se dá não pelo silêncio, mas pelo ruído crescente que acaba por se formar na plateia. Outra peça de Cage bastante interessante, e é um exemplo de música chamada Música Aleatória, é a Water Walk. Música Aleatória, é um ano, Música Interessante observar uma coisa aqui O fato de ser aleatório não significa que não há uma espécie de organização Simplesmente o fato, por exemplo, de delimitar os ruídos que serão utilizados Já pressupõe algum tipo de organização sonora A história da música está repleta de exemplos de compositores Extremamente bem-humorados, exóticos ou excêntricos E isso é muito divertido Um abração e até a próxima! Música